Música Santa Rosa no Noroeste Gaúcho é o berço nacional da soja. O grão é fonte de renda para muitas famílias como os arroz e os pedó. E também pode ser alimento. A receita de hoje participou do concurso de pratos da Festa Nacional da Soja, a Fena Soja. A Kátia e a Angelita nos ensinam a fazer um bombom trufado com leite e resíduo de soja. O Waldir Pedó é genro do seu Claudino e da dona Idelma Rossi. E são agricultores familiares da localidade de Candeia Grande, no interior de Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho. E eles cultivam de tudo um pouco para a subsistência. E tem milho e silagem de grão para os animais, além da avicultura e produção de gado de leite. Mas a principal fonte de renda da família é o cultivo da soja. Nesta safra, em 80 hectares, eles começam a plantar o grão nos próximos dias. E aí, Waldir, realmente a soja é importante para a família de vocês? É importante. É a principal renda, né? E ela é a principal fonte de renda. Dá para comprar carro, trator, caminhão. Outras coisas servem como alternativa para outras coisas para se defender. Mas o soja é a principal alternativa. A minha esperança é que meus filhos continuem na propriedade, tocando com soja, principalmente, né? Que é a principal renda, né? Eu me criei plantando soja e até hoje estou plantando soja. Mas o grão de soja não é só fonte de renda para as famílias, como a família Arroça e Pedó. É também alimento. E alimento de qualidade. Ivânia, a Ivânia é extensionista da Ematera aqui, com Santa Rosa, né, Ivânia? Soja tem muita qualidade e nem sempre as pessoas sabem disso, né? Exatamente, Rogério. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo em divulgar os potenciais da soja na alimentação humana, ele teve seu ponto alto na realização da Fena Soja. Fena Soja, que é a festa nacional da soja que acontece de dois em dois anos aqui em Santa Rosa. E aí, na Fena Soja você começou a fazer receitas também? A Fena Soja nos incentivou a divulgar o consumo de soja. Aí, esses 45 municípios que fazem parte do SREG Regional Santa Rosa, eles fazem o concurso municipal de pratos à base de soja, onde o primeiro lugar participa do concurso regional, e que também tem a classificação, então, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, são várias receitas, né, que as agricultoras de todas as comunidades do interior apresentam para concorrer. E isso, são várias, a gente mobiliza todas as agriculturas, é uma mobilização muito importante, porque ainda não se tem o hábito do consumo de soja para a alimentação humana. E sabe-se da importância da soja na questão de proteínas, e também, assim, às vezes a gente acha que o sabor não é o melhor, ela pode ser usada em forma de farinhas, substituindo até 20% da farinha de trigo nos nossos pratos, ou no pão, no bolo, na bolacha. Então, existem várias, e é essa versatilidade que é apresentada no concurso de pratos à base de soja. No último concurso de pratos à base de soja, duas agricultoras aqui da comunidade, vem cá, por favor, aqui, é a Cátia, a Cátia é esposa do Valdir, Valdir Pedó, né? Isso. E a Angelita é vizinha aqui da Cátia, e vocês duas, quando teve concurso, foi em março do ano passado, não foi isso? Foi, foi no Dia Internacional da Mulher. 8 de março, então. Então, vocês foram convidadas a preparar pratos de soja para participar do concurso, como é que foi essa história? Isso, foi assim que a Ivânia convidou todas as comunidades, daí eu já faço trufas tradicionais, aí eu disse para ela, vamos fazer então trufas, que eu já faço, daí vamos fazer nós duas. Aí nós resolvemos se juntar, compramos chocolate, compramos coco, daí nós fizemos o leite de soja e o resíduo de soja. Então tá, vamos aproveitar hoje, com a Angelita e a Cátia, vamos preparar esse bombom trufado com leite condensado de soja. Deve ser bom. Vamos lá? Muito bom. E para preparar o bombom trufado de soja, são necessários 1 xícara de grão de soja e 1 xícara de água. E para preparar o leite condensado de soja, 750 ml de leite de soja, 2 xícaras de açúcar e 1 colher e meia de sopa de amido de milho. Além de 1 colher de chá de fermento em pó químico. Bom, então vamos preparar com a Cátia e com a Angelita essa receita. A primeira coisa é o leite de soja. O que você faz então primeiro? A gente pega 1 porção de grão. Esse grão já ficou de molho no dia anterior, né? Luchou, tirou a casquinha. Isso. Uma porção de xícara? Agora a gente põe... Uma porção, pode ser 1 xícara ou 1 copo. Uma de soja, de grão e a mesma medida de água. E vai para o liquidificador, né? Isso. Bom, desligou? Tá. Por favor, vamos ver como é que ficou. Fica bem desmanchado, é bem rápido, né? Vou mostrar aqui para o Zé, nosso negracista. Fica bem desmanchado. Agora a gente põe para ferver, 10 minutos. Tá frio. Agora derrama o resíduo e o leite, tudo junto de soja, aqui no pano. Pano bem limpo, né? E agora aqui, o que que faz? Aqui a gente espreme para sair o leite de soja. E o que sobra aqui é o resíduo. O resíduo, né? Espreme bem. Já tá aqui o resíduo aqui dentro. Por favor, vamos abrir. Aqui tem o resíduo e aqui tem o leite de soja. Mas, aqui ó, aqui já tá o resíduo da soja, já tá seco, né? E também o leite de soja, inclusive até bem geladinho. E daqui nós vamos continuar a nossa receita do bombom. Com esse leite de soja, nós vamos preparar o leite condensado, com leite de soja, né? Isso. Para fazer o bombom. Panela. Vai o leite de soja. Uhum. O açúcar. Tem que ser açúcar cristalizado ou não? Qualquer açúcar. Não, qualquer açúcar. O amido de milho. E finalmente? O fermento em pó. E sempre mexendo? Mexer até dissolver. Aqui ó, até dissolver bem. Todos os ingredientes. Então agora vai para o fogo. Bem desmanchado, né? Misturado. Vai para o fogo. E fica quanto tempo agora aí? Até engrossar. Até engrossar mais ou menos quanto tempo dá? Ah, uns 5 ou 10 minutos. Vamos passar mais ou menos 10 minutos, né, Janeta? E aí está pronto? Agora está pronto o leite condensado. Deixar ele ferver até ponto de calda grossa. Desce aquele ponto, o pingo grosso, né? Isso, na colher, né? Aham, e agora desliga e fica esfriando. O último passo do leite condensado, que já está pronto agora, é liquidar na batedeira? É, na batedeira para clarear ele. Aí a gente coloca o coco e o resíduo primeiro, porque o leite condensado, às vezes não é preciso tudo. Aí a gente vai colocando até dar o ponto, né? Ele não pode ser muito mole nem muito duro. É, esse é o ponto. É ponto de docinho. Está ligando, mas está molhadinho. Ele vai ficar mais sequinho um pouco na hora da gente rechear, porque o coco ele absorve e o resíduo de soja também absorve um pouco do líquido. Agora a gente pega o chocolate. Chocolate meio amargo. Meio amargo, derretido, né? Isso. Que já está aqui derretido. Que já está aqui, é. E coloca nas forminhas. Vamos explicar a forma agora aqui, ó. Coloca na forma até a metade. É uma forminha que tem um silicone para ficar o copinho certinho, para a gente ter o copinho para depois pôr o recheio dentro. Então, primeiro é colocar na metade do copo o chocolate. Tem uma marca, uma linha ali. Aí a gente coloca os... O silicone. O silicone, é um copinho que vai dentro. E daí põe a outra parte da forma em cima. E a gente aperta um pouquinho assim. E aí vai formando o copinho, né? Isso. Vai virar. Vamos mostrar aqui, ó. Virou, o silicone empurrou todo o chocolate para preencher toda a borda do copinho. Vai ficar um copinho de chocolate, né? E aí fica dois minutos no freezer. Isso. Vai deixar duro a borda do copinho, né? De chocolate. Pronto agora, já bem gelado o chocolate. Ele ficou opaco? Isso. A Ivanezinha. Ele está já se soltando, é. Daí está se soltando, né? Isso. Aí a gente vira, tira a forminha, daí tira o silicone. E vamos mostrar aqui, ó. Ficou bem... Bem a casquinha do bombom, né? Colocar até encher bem a bordinha. O recheio, né? O recheio de leite condensado de soja, né? De soja. Com resíduo, né? E vai até quase a borda do bombom. Sim, exatamente. Só deixa um espacinho para pôr a cobertura, para fechar ele. Só fechar bem depois do bombom, né? Agora a gente vai colocar o chocolate derretido em cima para fechar o bombom. E fica mais dois minutos aí também? É, uns dois minutinhos também. Até fica bem durinho o chocolate, né? E a gente vira a forminha. Já saiu, já tirou da geladeira, né? Sim, e daí a gente vira a forminha e ele se des... Ele solta sozinho, assim. E agora? Agora a gente pode enfeitar. A gosto de cada um. É, como quiser. Com chocolate branco, com grãozinho de soja em cima ou com coco mesmo. Bom, então vamos encerrar essa receita. Esses bombons trufados com leite condensado. Deve estar muito bons de soja. Com a filha da Angelita e os dois filhos da Cátia. Por favor. Mestre o nome? Jaqueline. Eu e esse doce. E tu? Ratcheli. E tu? Vinícius. Vamos provar então. Vamos ver se tá bom. Podem provar. Tá bom? Tu já tinha comido esse doce? Já. E o que que tu acha? Tem... Como é que é o gosto desse bombom? Muito bom. É diferente, né? Muito bom. O que que tu achou da mãe ter participado do concurso, ter ganho esse concurso com esse bombom? Legal? Tá aí uma boa dica na alimentação humana, o aproveitamento da soja. As receitas e as reportagens do Rio Grande Rural estão no site www.emater.che.br. Correspondência da semana de Araricá, Rio Grande do Sul, Vera Lúcia Biné. Está pedindo as receitas de pão de milho caseiro e das bolachinhas caseiras. Tá certo, vai receber aí. O Mirulamp, de Saltinho Santa Catarina, que é receitas diversas. Tá bom, beleza. De Mato Redondo Angico Tocantins. A nossa telespectadora assídua, Ivone Borges de Oliveira, que é aquela receita de sorvete de abóbora e panqueca de capuchinha. Joa Saba, Santa Catarina. Nos escreve a Iris Maria Konzen, que adorou o programa do dia 29 sobre plantação de mandioca e quer receber algumas receitas também. E de Faria Lemos, Minas Gerais, a Shirley Siqueira, que é a receita de sol temperado e de sabão caseiro. Que beleza, maravilha. Muitas correspondências de diversos estados brasileiros. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. E para mandar uma sugestão para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Amigos, tenham todos uma ótima semana. Até o próximo programa. Tchau. 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 Pequeno agricultor, tu és o grande Plantador da nova força que sonhamos O galo de tuas mãos há de brotar Queça, ó. Tá-se, ó. Rebrando pa bandas. Não pegui. Amigos, Isaias, nos noteis num 180. Obrigado.